Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar. No Band Motores de hoje, vamos ver que vitórias nas pistas garantem tecnologias para as ruas. Ranger Black traz a retomada das novidades da Ford. Sofisticação e desempenho no sistema híbrido do Ranger Rover Sport. 4 do 4 é o dia Mundial Jeep. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. Olá, campeões! Natureza, mas também asfalto. Por isso, hoje o assunto é Langer Rover. Vamos falar da Ranger Rover Sport na versão híbrida. Novas tecnologias sem perder o DNA Off-Road. E a marca britânica Ranger Rover tem um DNA, uma tradição muito grande no Off-Road. E claro que vem evoluindo, vem avançando essas novas tecnologias do mercado global, como, por exemplo, os modelos híbridos. E agora, o Ranger Rover Sport desembarca no Brasil com a versão híbrida. Ele tem um motor 2.0, 4 cilindros turbo, de 300 cavalos de potência, e junto um sistema elétrico de 104 cv, que somando dá 404 cavalos de potência. Então, realmente é um ótimo desempenho. Tanto é que acelera de 0 a 100 km por hora em 6,7 segundos. Isso para um SUV que pesa praticamente 2.500 kg. 2.000 km. Dentro deste conjunto, o câmbio automático de 8 velocidades. E esse sistema híbrido permite, por exemplo, rodar até 48 km somente no sistema 100% elétrico. Então, você pode optar ali, andar somente no elétrico. Aquele exemplo, né? As voltinhas dentro da cidade, aqueles deslocamentos rápidos e curtos, você pode se optar fazer 100% no elétrico. O interessante é que ele é o elétrico plug-in. Então, você abastece, entre aspas, na tomada, carrega as baterias do carro na tomada. Então, mas sem perder, claro, aquele DNA tradicional do Range Rover. Tanto é que ele tem um tração integral nas quatro rodas e ele tem um 22 cm de altura do solo e uma capacidade de transpor áreas alagadas de até 90 cm de profundidade. E ele tem alta tecnologia, sofisticação, por exemplo, painel e central multimídia 10 polegadas, painel digital 100% com várias configurações, bancos com opções de massagem. Então, você está no trânsito, pode optar por algumas massagens no banco. Pode ligar o ar-condicionado à distância, mesmo com o motor desligado, você pode já acionar o sistema de ar-condicionado, ligar, enfim. Então, todo o requinte e acabamento e sofisticação de um Range Rover, agora na versão Sport, também com a tecnologia híbrida. E preços na faixa dos R$ 580, R$ 600 mil para o Range Rover Sport híbrido. Robson Drons, o que representa esta versão híbrida do Range Rover Sport? Tudo bom, Brasolim? Então, a Range Rover Sport híbrida é o primeiro carro da nossa linha, da JLR, trazendo essa nova tecnologia. É um marco, dentro da marca. Esse foi o nosso primeiro passo e a gente escolheu o nosso carro-chefe, dentro do segmento de SUVs, na questão de luxo, de desempenho, de performance off-road. Então, para nós, é um marco e é o início desta, digamos, entrada nesse segmento aí, que é o futuro dos veículos. Mas, sem perder o DNA da marca, é tão tradicional, né? Exato, exato. A gente não pode esquecer nunca do DNA da Range Rover, que é o DNA do carro robusto, do carro para todas as estradas, né? O requinte também, que vem na linha Range Rover, né? Então, a gente está aliando esta parte já tradicional, né? Do nosso DNA, com as novas tecnologias, né? A questão de emissão de poluentes, consumo, performance também é muito importante. Fica uma performance muito boa, né? Uma união do motor a combustão com o motor elétrico. Carregamento programado. A gente pode, aqui no carregamento programado, escolher o melhor horário de carregamento do carro. Um exemplo, de uma tarifa reduzida, eu posso colocar o carro aqui para carregar, por exemplo, a partir da meia-noite. Mesmo o carro conectado no box ou na tomada, o carro não vai estar carregando, ele vai carregar só no momento em que a gente pré-programar ele, tendo uma melhor eficiência aí no quesito de carregamento e custos de tarifas. Ficaram curiosos, meus campeões, do Range Rover Sport Híbrido? Pois, daqui a pouco, não saia daí, logo, logo, a segunda parte da matéria, aí sim, acelerando na pista com o nosso piloto. A Hyundai Brasil está fortalecendo a segurança desse automóvel HB20 nas versões 2022, tanto para o hatch como para o sedã. Passam a ser de série itens de segurança como dois airbags laterais, que se juntam aos dois frontais, controles de estabilidade e de tração. Já a câmera de ré está presente a partir da versão Evolution 1.0. Na configuração turbo, tem os sistemas de alerta e frenagem autônoma, além de alerta de mudança de faixa. O novo HB20 tem preço a partir de R$ 56 mil. Pois, segundo dados da OICA, Organização Internacional de Fabricantes de Veículos, o ano de 2020 registrou uma queda de 16% na produção mundial de veículos. Os números globais confirmaram 78 milhões de veículos produzidos contra 92 milhões de unidades do ano de 2019. Na América do Sul, a produção de carros caiu mais de 30%, enquanto no Brasil houve uma redução de quase 32%. Entre as principais categorias do automobilismo brasileiro, a Stock Car terá um novo formato para este ano de 2021. A principal novidade é a realização de duas corridas seguidas em uma ideia inédita de não-stop. Isso em cada uma das 12 etapas. Assim, a primeira prova terá 25 minutos e, sem parar os carros no grid, os pilotos farão uma volta de realinhamento com inversão dos dez primeiros. A seguir, a direção de provas dará a largada para os 20 minutos da corrida 2. Com 12 etapas previstas, a Stock Car somará 24 provas no ano, sendo duas por etapas. Todas com transmissão ao vivo pela TV Band. E no fim de semana que passou, tivemos a abertura da temporada da Fórmula 1. E que vocês vão poder acompanhar tudo aqui no Grupo Bandeirantes. E o ano começa com a Mercedes colecionando novamente vitórias. Para isso, vamos falar agora com o Evandro Bastos, da Mercedes do Brasil. Para saber, Evandro, como é que tenha se refletido essas conquistas, esse desempenho da Mercedes nas pistas para os nossos carros de rua? Olá, Brasolinho. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre Fórmula 1 e um recente sucesso aí da nossa marca, da nossa equipe. A importância da Fórmula 1 para a gente, ela vem de longa data. A gente tem um investimento muito grande em motor e esporte, desde o início da marca Mercedes. O investimento que a gente tem hoje em Fórmula 1, ele é extremamente importante porque a gente vê que muitas tecnologias que estão presentes na Fórmula 1, também estão presentes no carro de rua. Então, não é só a questão de imagem de marca, onde a gente tem uma equipe extremamente vencedora, especialmente com o Lewis Hamilton, que vai buscar a sua oitava, o seu oitavo campeonato. Mas a gente tem um investimento muito grande e a gente costuma dizer que a Fórmula 1 é um laboratório de tecnologias, onde lá a gente tem muita troca. Algumas tecnologias vêm da Fórmula 1 para as ruas, outras saem das ruas e vão para a Fórmula 1, como é o exemplo dos motores híbridos. Evandro, vocês na Mercedes têm Mercedes AMG, que são carros com desempenho, com estilo mais esportivo. E a gente percebe o crescimento dos Mercedes AMG. Como está no Brasil? O crescimento da marca AMG no Brasil vem desde o investimento que a gente começa a fazer lá em 2007, quando a gente começa a mostrar para o mercado qual é a diferença dos carros Mercedes para os AMGs, que entregam realmente muito motor, um sistema de freio muito mais potente e mais esportividade em termos de design. Na época, a gente tinha dois tipos de motores, o 63 e o 65, fabricados sob o conceito um homem e um motor. E hoje nós temos uma expansão muito grande do nosso portfólio de produtos e aí partindo de motores 35, motor 43, 45, 63, 65 e os Pure Performance, que são os AMG GT. E aí esse carro virou uma família. E com isso a gente pretende buscar e atender as necessidades de uma gama muito maior de clientes. Evandro, a gente passa por um momento difícil, seja pessoal, as empresas, de pandemia. E vocês tiveram uma paralisação de produção de alguns modelos de carros no Brasil. Mas isso não tem afetado a gamba toda de vocês, Mercedes? Como é que está funcionando esse atendimento para o cliente do leque de opções de modelos Mercedes no Brasil? Os produtos, a gente tem uma linha de produtos bem completa, né? Então, os produtos que eram fabricados em Gracemapos, classe C e o GLA, já estão vindo da Alemanha. Então, nós acabamos de lançar o GLA 200, uma versão AMG Line super esportiva. Já que a gente está falando de esportividade, essa versão entrega características de esportividade, especialmente no visual, né? E esse modelo já está vindo da Alemanha. Então, a gente pode garantir que os modelos que o Brasil gosta tanto, a gente não vai deixar desabastecido o nosso mercado. Quantos modelos, quantas versões Mercedes hoje estão disponíveis para o mercado brasileiro? Hoje, são mais de 50 versões disponíveis no mercado, né? Nosso portfólio atual, sem contar os lançamentos que a gente tem durante o ano, né? Que a gente sempre tem uma substituição, claro, mas entram versões novas em segmentos que a gente quer investir mais, por exemplo, no segmento de SUVs, que tem uma procura muito grande. Evandro, assim como as conquistas da Mercedes na pista é o grande destaque, mas se fala muito em carros elétricos. Qual é a tendência, qual é a realidade de carros elétricos hoje em Mercedes no Brasil? Bom, a Mercedes, ela lançou não só um produto, mas ela lançou uma marca chamada EQ, que significa inteligência elétrica. Dentro dessa marca de elétricos, nós já temos, lançado no ano passado, o EQC 400. É um carro que tem uma excelente autonomia, até 470 quilômetros de autonomia. Um carro extremamente completo e tem também, claro, uma carroceria SUV. É a carroceria hoje favorita do mercado brasileiro, né? Evandro, para finalizar, assim como a Mercedes quer continuar nesse ritmo de vitórias nas pistas, vocês devem continuar com um volume grande de lançamentos 2021. Tem um número aproximado de novidades que o brasileiro poderá ter? Normalmente, a gente não fala de lançamento, né? Mas eu vou quebrar um paradigma aqui. A gente tem previsto 16 lançamentos para o mercado brasileiro nesse ano. Os mais focados no mercado de SUVs, no segmento de SUVs, melhor dizendo, e também no segmento de superesportivos da marca Mercedes AMG. E a gente vai ter também um carro elétrico no final do ano. Mais um carro elétrico da Mercedes no final do ano. Essas são as novidades. Sem esquecer dos sedãs. Boa, boa, boa. Maravilha. Queria agradecer a presença, a participação, Evandro Bastos aí. E vamos falar mais vezes durante esse ano aí, quem sabe acompanhando novas vitórias também nas pistas. Tá bom, Evandro? Que assim seja. Muito obrigado pela conversa e muito obrigado pela participação. Grande abraço, sucesso sempre. Abraço. E após o intervalo, vamos voltar a falar do Range Rover Sport Híbrido com a volta rápida em Tarumã. É rapidinho, não sai daí, nós já voltamos. E o dia 4 de abril é o dia Jeep. Por quê? Porque os modelos Jeep se caracterizam pelo 4x4. Por isso, a montadora norte-americana conseguiu transformar o dia 4 de abril em dia do Jeep. E vamos ver uma matéria que a gente fez já há algum tempo sobre esse dia tão especial para os veículos Jeep. Estamos no Centro Ípico, cavalos. Quando a gente fala em cavalos no setor automotivo, o que vocês lembram? Que é a potência dos motores dos carros. Mas também, cavalos vem do símbolo de liberdade, de natureza, de desafios, de aventuras. Por isso, a marca Jeep escolheu o local onde tem os cavalos para apresentar um pouco da história Jeep. O mundo 4x4. O dia 4x4. Pois, para comemorar o dia mundial Jeep, a marca está apresentando o Renegade versão Willys. Willys, uma homenagem aos primeiros modelos da marca Jeep. Willys que foi criado para o exército norte-americano e aí conquistou seu espaço no uso civil. E um dos grandes ícones da marca Jeep está aqui, o Wrangler. E que agora chega em sua nova geração no mercado brasileiro. Portanto, meus campeões, acompanhem agora as novidades da marca Jeep. Neste dia comemorativo ao Dia Mundial Jeep. Fernão, o que representa para vocês esse Dia Jeep? César, obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo o pessoal que te segue aí. 4 do 4, 4x4, tem tudo a ver com a Jeep. É o nosso dia. Inclusive, algumas câmaras municipais aqui em São Paulo, Salvador, já instituíram o dia 4 de abril, 4 do 4, como o Dia do Jeep. E é fantástico quando você trabalha com uma marca que define um segmento, é sinônimo do produto. E isso é uma exclusividade que só a Jeep tem, né? E nesse dia em especial, o que a gente quis proporcionar para os colegas jornalistas, para o pessoal da rede, para alguns clientes selecionados, isso está acontecendo em diversas regionais pelo Brasil, inclusive no Sul, é poder justamente celebrar esse espírito 4x4. Pegar os nossos Jeeps, pegar o Wrangler, pegar o Renegade, pegar o Compass, colocar mesmo para essa experiência off-road, que é o próprio DNA da marca. Interessante vocês colocarem no Renegade, o modelo atual, uma série especial Willis, relembrando um pouco da história. Bacana, né? É, como você colocou bem, César, a história da Jeep começou em 1941, nos Estados Unidos, para servir o exército americano, em especial durante a Segunda Guerra Mundial, como um veículo que fosse leve, que fosse versátil, que fosse todo o terreno, que pudesse ter uso geral. E a nossa série especial do Renegade Willis, uma série especial, limitada, numerada, são 250 carros apenas, celebram esse DNA da Willis. Mostra a força, mostra a paixão mesmo que o consumidor tem pela marca, pelos produtos, e mostra a versatilidade. Tanto o conforto da cidade, para a gente que usa o carro no dia a dia, mas também esse DNA, esse espírito de aventura de pegar o carro e levar para off-road. Então, meus campeões, tudo que vai vir, as novidades, vamos mostrar aqui no nosso banho de motores. Siga com a gente. Obrigado. Obrigado. Olá pessoal, hoje a gente está testando a Range Rover híbrida. Estamos no 100% da bateria, o motor não está ligado, está só na energia elétrica. Câmbio de 8 velocidades. Entrou o motor agora a combustão, mas quase não dá para escutar. Silencioso demais. Veio que ele não tem uma torção, geralmente o SUV torce bastante, ele é já um carro mais, parece para o lado esportivo, confortável, porém não dá a torcida que dá aos SUVs convencionais. Provavelmente o peso das baterias, por ser um peso baixo, não dê essa estabilidade, não dê essa torcida excedente quanto os outros SUVs, mas é espetacular o carro. Vamos testar a aceleração dele. Claro que para isso nós vamos botar no esportivo, né? Caceta! É bom pra caramba, velho. Nossa, muito bom, olha que ano. Controle de estabilidade com frenagem. Muito, freia muito. Muito bom, olha. Esse é o Hand Rover, carro de mais de duas toneladas, carro de mais de 400 CVs, híbrido, que é a tendência. Eu sou piloto, a tendência das nossas competições vai ser seguir a Fórmula E, virar carros híbridos ou 100% elétricos daqui a uns tempos, né? Acaba sendo a tendência mundial virar 100% elétricos e vai dar o que falar. Muito bom. Meus campeões, se você está entre os que acreditam que a Ford fechou no Brasil, a Ford parou de produzir carros em nosso país, mas continua com suas operações, agora focada em veículos importados. E a mais recente atração está aqui, ó, a Ranger Black, uma picape jovial. Aliás, falar em Ranger, ela tem quase 20% de participação no segmento das picapes médias. E é a primeira grande atração dentro deste novo momento da Ford no Brasil, de veículos importados. E aguarde, vem aí mais novidades, hein? Vem o SUV Bronco. Faz isso, é papo para daqui a pouco mais. Pois é, a chegada da Ranger Black mostra de que a Ford acelera este novo momento de veículos importados, pois a Ranger, a picape Ranger, é produzida na Argentina. E quer, sim, cada vez mais a Ford ampliar sua presença nos segmentos de SUVs e picapes. Lembrando que, no ano passado, a Ranger conquistou 18,5% de participação no segmento de picapes médias, hein? E agora, então, chega a Ranger Black, com visual monocromático, preto no exterior e na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos em couro, que dão a Ranger Black um toque de sofisticação e esportividade, realçando as já tradicionais linhas de robustez da picape. A motorização é o 2.2 turbodiesel, 160 cavalos de potência, trabalhando junto com um câmbio automático de seis velocidades e uma suspensão com ajuste especial, favorecendo o conforto e a dirigibilidade para a Ranger Black. E, realmente, acelerando nas ruas da cidade, a Ranger Black mostra um desempenho interessante, uma dirigibilidade muito boa, um silêncio acústico fantástico, nem parece que está numa picape. Então, parece que, realmente, ela está dentro do projeto e do que, realmente, a Ford projetou ela para ser um uso mais urbano até mesmo de que um fora de estrada. E na lista de equipamentos da Ranger Black estão itens como sete airbags, ar-condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, que regula a suspensão, sistema anti-capotamento, sistema de controle de reboque, isso é muito bacana, assistente de partida em rampa e, claro, muita conectividade com a central multimídia SYNC 3 com uma tela de 8 polegadas. E, olha só, nas primeiras 24 horas de venda da Ranger Black, a Ford já vendeu o primeiro lote de 100 unidades, o que mostra de que o consumidor de picape realmente estava buscando, estava querendo uma picape mas com um estilo mais urbano e um perfil mais jovial. Então, parece que a Ranger Black realmente atendeu as necessidades e os gostos dos picapeiros que não querem um carro para trabalho e muito menos para ficar fazendo trilhas, mas um carro para o dia a dia na cidade graças à versatilidade de uso de uma picape. Seu preço R$ 179 mil, além de que tem um amplo pacote de kits de acessórios bem interessantes para equipar ainda mais a picape Ranger Black. E a frase de para-choque de hoje é não espere resultados diferentes fazendo sempre tudo igual. Chegamos ao final do Bande Motores de hoje e você continua acelerando com a programação da Bande Rio. Nosso encontro próximo Bande Motores sábado 10h30 da manhã. Até lá, um grande abraço. tchau, tchau.